Então, gente, olha, terminou aqui o beiral, hoje é outro dia, olha só, terminou o beiral, fez este lado, lá falta um porque vai a, como chama? Aquela telha que faz assim, ó, e lá também não terminou porque lá vai encaixar o outro madeiramento, né? Olha só, tá vendo aqui? Já escureceu. E as telhas já chegaram, graças a Deus, chegaram atrasadas, né? Como eu falei, que era pra ter chegado no começo de dezembro, olha. E chegou ontem, dia 22 de dezembro, mas graças a Deus chegaram, né? Aí hoje o Mazinho, mas veio bem cedinho, Mazinho vai mexer agora na parte do madeiramento. Então, essas serão as telhas. E daí? Fica aí comigo que eu vou mostrar mais pra vocês o andamento aí. E aqui, gente, ó, o marido já fez o alicerce aqui da área. Olha só. Tá vendo? E também, Jamai vai levantar uma parede lá, vai levantar outra aqui. Aqui a gente resolveu que vai fazer a área de serviço. E ficou essa área aqui. Aqui vai ser uma muretinha baixa, nesse pedaço da frente. Aqui ele já cortou as madeiras, que agora ele vai emendar as outras madeiras que vai ser a cobertura da área. O marido falou, mostra o pé de limão. Então, gente, olha que lindo. Ele já deu flores outra vez, só que ele não segurou a carga. Olha só, ele está cheio, todo floridinho. Olha que lindo. Tá vendo? Todo floridinho. Vamos ver se dessa vez... Olha essa aberta aqui. Olha que lindo. Vamos ver se dessa vez ele segura a carga e me dá limões. Olha como está lindo. Cheio de flores. Espero. Espero que ele segure dessa vez. Porque está lindo. Então, gente, vim dar uma passadinha aqui na obra. O marido já está trabalhando aí desde cedo. E já está colocando a manta. Olha, vou mostrar lá de baixo que aparece melhor. Está colocando a manta térmica. Já está colocando o sarrafo. Já na medida da telha. Está vendo? Colocou um pouquinho de telha aqui, olha. Já para ver se está dando certinho. Então, agora ele está pregando o sarrafo. Pondo a manta, pregando o sarrafo. Tem que ser tudo junto, né? E já testou ali a largura das telhas. Tudo certinho. Então, já está ficando bom. Vou mostrar lá dentro. E daí aqui dentro, olha como que fica. Está vendo? Com a manta térmica. Operal. Aqui já fica fresquinho, né? Só nesse pedacinho aqui a gente já sentiu a diferença. Que fica mais fresquinho. Olha. Aí, depois de terminar a manta, o sarrafo, aí começa, acho que até o final de semana, ele já cobre com telha. Se Deus assim permitir, né? Então, fica aí comigo, mostrar para vocês aí mais um pedacinho da nossa obra. Então, gente, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu não tenho altura. Olha o filhão lá. Mas, ó, mas, ó, masinho terminou de passar, já colocou a manta térmica e já pregou o sarrafo em cima da manta térmica. E o próximo passo, ó lá, já tem telinha, ó, lá na ponta, porque ele já começou, ele começou para medir, né? Então, o próximo passo é as telhas. Esse lado aqui já está pronto. Já são quase 19 horas. Ou já é 19 horas. O sol já baixou. Então, ele vai fazer o outro lado amanhã. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ah, não dá. Ainda estou tremendo. Deixa eu vir mais para trás. Peraí, peraí. Ó. Se eu tivesse um pouquinho mais de altura, eu dava para vocês verem, mas acho que está dando para ver, né? A manta por baixo do sarrafo. Então, esse lado já está pronto para subir as telhas. Aí, falta ele pregar a madeira aqui desse lado do beiral e do outro. Quer dizer, dos dois lados. Aí, por hoje é só, né? O dia já se foi. Amanhã ele pega cedinho, fazendo o outro lado. E daí a gente vai telhar antes do final de semana. Hoje é 23 de dezembro. Fica aí comigo. Ó, D. Terezinha. Da casa lá de cima, ó. Oi, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia. Graças a Deus. Hoje é 24 de dezembro. Já foi feito o lado de lá, ontem, né? E hoje ele vai fazer o lado de cá. Hoje o filho está de folga. Então, veio ajudar também. Acredito que vai ser um pouquinho mais rápido, porque em duas pessoas ajuda mais, né? E daí eu mostro pra vocês. Já estou sentada aqui no meu cantinho, porque eu não posso ajudar lá em cima em nada. Mas aqui embaixo, né? De repente, pegar uma coisa e outra, estou por aqui. E também não aguento ficar em casa sozinha. E só esperando, né? Então, eu venho. Aí já eu mostro pra vocês aí o andamento, tá bom? Então, gente, terminaram de pregar os sarrafos. Agora é duas horas da tarde do dia 24. Acho que é. Eu até me perdi no dia. Agora é duas horas. Então, até as sete da noite, que é a hora que o sol baixa e escurece. Talvez dê tempo de subir as telhas. Vamos ver. Eu mostro pra vocês. Daí, gente, começaram. Começou a subir as telhas. É o filho que está lá em cima. E já, já... Tá tudo cheio de telha. Já eu volto. Então, gente, agora ele está... Olha lá. O Mazinho está jogando as telhas. O filho está pegando lá em cima, fazendo os montinhos. Pra poder... Espalhar. Tá vendo? Não posso ir mais pra trás, porque o sol fica bem, olha. Aí não vai dar pra vocês verem. Já eu volto. Então, gente, já são 19 horas. O sol já baixou. Está escuro, né? Ó, o vídeo está meio escuro. Clariei. Então, conseguiram cobrir esse lado. Estamos no mesmo dia ainda. 24, tá? Conseguiram cobrir esse lado. E amanhã... A gente está indo embora agora. Amanhã, eles vão cobrir o outro lado. Daí, tem umas tábuas que vai aqui. E ainda falta colocar lá em cima as capas. Finalizar o telhado, né? Aí amanhã eu mostro pra vocês também como ficou lá dentro. Então, amanhã na hora que finalizar o outro lado, estaremos por aqui. Então, gente, quase terminado o telhado. Já está todo coberto. Só falta pôr o rufo nas laterais agora. E colar aquelas capas. Aquelas telhas estão ali, mas vão sair. Já foi posto as capas, tá vendo? Já foi feito os dois lados. Onde você vai, Marie? Já foi feito os dois lados. Já foi coberto os dois lados. Só que daí ele vai esperar o rapaz vir pôr o rufo. Pra depois ele colar com cimento as telhas. Entendeu? Vou mostrar pra vocês agora um pedacinho lá. Acho que não vai dar pra mostrar lá dentro. Porque já escureceu. Mas lá do outro lado. O Mazinha já está fazendo a área. Daí, vou mostrar lá pra vocês. Já está escurecendo. Marie, hoje eu fui buscar uma sacolinha lá. Quando eu penso que não, Marie já estava dentro do carro. Aí, eu fiquei com dó. Fiquei com dó e trouxe a Marie. Olha, aqui já é um pedaço da área. Ai, está no zoom ainda. Olha. Está vendo? Aqui já é um pedaço da área. Aqui é o banheirinho. Pedreiro carregando a bitoneira. Então, ele já levantou esse pedaço aqui. Olha a minha cola. Olha a minha cola. Já levantou esse. Aqui vai ser essa meia paredinha mesmo, de frente. E ali vai ser uma parede inteira. Aí, ele terminando isso. Essa aqui vai levantar. Pra poder ele fazer o madeiramento aqui. Puxar o madeiramento. Emendar naquele. Pra cobrir até aqui na área. Oi, pedreiro. Olha a cor do pedreiro. Então, aqui na área já deu continuação. Graças a Deus. Já está de tardezinha. Está guardando as coisas pra gente ir embora. Tá vendo? Aqui ainda falta fazer... Falta terminar porque vai fazer a emenda ali. Então, gente. Por hoje é só. Vamos finalizar esse vídeo. Ah, deixa eu mostrar o telhado de longe. Peraí. Tá vendo? Então, os dois lados já estão cobertos. Graças a Deus. Aí, agora ele vai terminar a área. Pra poder fazer... Terminar essa cobertura até o final da área. E daí eu volto mostrar pra vocês. Hoje é 26 de dezembro. E estamos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá dentro. Você vai se sujar, Mari! E aqui dentro, gente. Ficou assim, olha. Com a manta, tá vendo? Não vai ficar assim, né? Porque a gente vai forrar. Mas ficou assim por enquanto. Lá tá bem escuro. Tá vendo? Já chegou a pingadeira. Que vai na janela, né? Embaixo do blindex. Já chegou. Estamos assim. Aí... Agora é por fazer o acabamento da janela. Pra eles vim por os blindex. E por as portas, chão, forro. Ai, tem tanta coisa. Gente do céu! Tanta coisa. Mas a gente vai chegar lá. Ah, olha aqui a minha sombra. Cadê você? Gente, muito obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de todos. Não esqueçam de deixar aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.